Ele é bagadouça, garota, 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 Senhoras e senhores Tem que dar um finalzinho pra acertar até Meu Deus, já pensou que vai até que horas mesmo? Até cinco horas da manhã? Tá fácil, tá fácil Tá fácil Se você acertar o meu 염ический grivamente офerianos Coisas E os pooggas De caber Se você acertar as mal crianças Se você acertar Este caminho Encontrar o nosso 1 6 2 3 3 Sabe a vida? Se vai virar, manda. Mandar meu papai, mandei meu papai, Querendo a bunda, levanta a mão. Se você assentar um desafio, Eu vou cantar no cinema pra vocês, tá? Esse é o único que nós vamos amar aqui É o meu trabalho Chora, vai? Vamos aqui Meu nome não dá Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Vai Não dá meu trabalho Eu não vou Eu não quero Eu não quero Eu não quero Chora, chora Você tá doido? Você tá doido, galera Vai, 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 vai Eu te dei pra você Eu vou usar por chile Eu quero ver A Juliana vai ao seu mundo sabe Eu vou cantar assim Bolo, 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 bolo Matinho Bolo, 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 bolo Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo, bolo Agora, quando ela, quando ela Eu vou cantar assim Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo, bolo Vai, vai, vai Bolo, bolo, bolo Hário, bolo, bolo Saí me há Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo Bole, bolo E de paparapá E sim Um, dois, três, quatro E sempre tô sozinho Porque o amor não é Me esqueço de carinho Preciso de você E sempre tô sozinho Porque não tem ninguém Preciso de carinho Preciso de você E a dia E a dia E se tem mesmo de ser assim O que eu vou usar E a minha solitão E a gente perde muito pra o lugar E a minha vida acelera E a minha vida acelera E o que eu vou usar E o que eu vou usar E a minha vida acelera E o que eu vou usar E sempre tô sozinho Porque não tem ninguém Precisa de cair, precisa de você Precisa de você, o que não tem Precisa de cair, precisa de você Vida, se liga Precisa de cair, precisa de você 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 Eu te prefiro eu te daria Como eu te quero aqui Eu sei que a luz traz e sobe certo Tudo eu não passo hoje a erra Imagina se eu for louco em você Eu só penso em você E a gente é E o coração da gente é Foge por alguém Contigo pra mim E eu te encomer Eu tenho sorte Eu tenho sorte Você é igual Eu tenho sorte De qualquer maneira Vou te ligar Te abraçar Te beijar Me perderá Você Você vai sempre Me despedirá Vou te ligar Te abraçar Te beijar Me perderá Eu tenho sorte Você vai sempre Me perderá Eu tenho sorte 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 Você é o amor de flor e da gente E o coração da gente Trabalho mais forte no caminho O dia em torno da lei Eu te comprei Eu me sei Você é a mina E o dia em torno da lei Eu sou o amor de flor e da lei Eu te vejo a minha inteira Eu sou o amor de flor e da lei Eu sou o amor de flor e da lei Eu te vejo a minha inteira 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 Música 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 Música